Boas pessoal! De aqui! Falo ao Joe! Boa noite e sempre-vindos a mais um episódio de The Last of Us. Nós estamos aqui para continuar a nossa aventura e parece que aqui não tem nada afinal. Parece que era apenas uma cara a dizer HAHA! Foste enganado! Ok, portanto vamos voltar. Isto não se faz num mundo pós-apocalíptico. Num mundo em que todos morreram. Menos as pessoas boas e as pessoas más. Ok. Acho que falta ainda uma pessoa. Se eu não me engano. Vou só tentar ver visão fenonástica. Que não é muito fenonóste. Uau! Estás a fazer pouco barulho ali. Podes continuar. Ok, acho que... Eu não sei bem para onde ir. Vamos tentar descer as escadas. Por aqui. Boa tarde. Eu gostava que levasse as minhas malas para o 4-4-2. Ok. Não está a brincar. Não está aqui hospedado. Isto é muito caro para mim. Mas o meu cão estava... Ok. Afinal vamos subir as escadas e não descer. Acho que podemos agora andar assim rápido. Vamos só ver se tem aqui alguém atrás da porta. Ou deste lado da porta. Ou então ela entra simplesmente a correr e ver se tem alguém. Ahá! Estão ali duas pessoas. Merda! Viste aquilo? Ele viu-me? Ele acho que me viu. Ok. Vamos esconder-nos. Isto é algum sítio para esconder? Preciso de um sítio para esconder. Ok. Desconta aqui ela. Não desco... Ok. Isto vai ser complicado, Verónimo. Porque eu vou ter que fazer uma coisa. Não vejo peva. Não vejo peva. O que significa que eu não vejo nada? Isto é bom. Isto é bom. Significa que nós estamos seguros por agora. Yeah! Ok. Ok. Yeah! Ok. Ele foi para trás. Vamos. Rápido. Ai! Ok. Ele continua a não ver peva. Olha para o outro lado. Não! Está a brincar. Isso! Vira! 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 Não! Não vejo para aqui! Não vejo para aqui! Ele veio para aqui! Ele veio para aqui! Porquê tinhas de vir para aqui? Eu não te queria matar! Belo sono! Ok. Yeah! Depois de matar... Coisa maldita! Uma pessoa má! Uh oh! Sim! Também ouvi! Espera! Tem aqui um bastão... Que não é melhor que o nosso! Ok. Será que nós podemos andar? Bem, se eles aparecem agora eu vou ficar... Muito irritado! Oh! Espera! Está aqui um! Está aqui um bem... Bem fácil de apanhar! Tem calma meu! Está tudo fixe! Ok. Será que alguém ouviu? É que ouviu um som estranho. Acho que não. Acho que alguém me viu. Não sei, mas parece que está sossegado. Oh! Está ali uma pessoa! Está ali uma pessoa! Ele está aqui! Ele sabe que eu estou aqui! Ele sabe que eu estou aqui! Ok! Ok! Toma! Toma! Ai! Ficou sem som! Ok! Vem cá! Eu não sei de onde é que ele vai aparecer! Ele está aqui! Headshot! Não foi Headshot! Isto pareceu Headshot! Mas não foi Headshot! Toma! Ai! Ok! Ele não morreu! Não! Ele é uma pessoa dura! Dura de ver! Ah! Toma! Não! Não! Toma! Não! Eu queria agarrá-lo! Era melhor! Ok! Toma! Toma! Maldito! Ah! Ai! Não! Ok! Isto é agora! Agora estou irritado! Opa! Ainda falta alguém! Tem mesmo cabo daquele tipo! Ela ficou contente! Que rápido! Cura! 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 Eu acho que ele está daquele lado! Eu espero não estar enganado! Ok! Ele está ali! E está ali outro! Já foi! Onde é que ele está? Está ali! Como é que ele me viu? Como é que ele sabia que eu estava ali? Ele não tem os meus poderes! Toma! Ok! Ah! Que merda! Ok! Agora tenho um cano! Onde é que ele está? Vamos só aqui rápido fazer mais uma vida! Um kit médico! Porque pode ser útil! Vai ser útil! Ele está ali! Ok! Calma! Calma! Ele não me viu! Ele já me viu! Espera! Não! 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 Ok! Ok! É estranho porque eu ainda não tinha deixado o KO! E no entanto... Ele morreu! Entre aspas! Vamos só tentar atrir a atenção deles! Eu não gosto de gastar isto! Mas... Também eu tenho mais um! Ok! Ok! Acho que foram todos! Acho que estão todos mortos! Ok! Acho que agora é seguro andar por aí livremente! Podemos partir tudo! O que fizermos! Eu precisava era de mais munição! Ah! Não é munição! Eu precisava de mais kits médicos! Eu estou quase... Estou quase sem vida! Oh! Tenho aqui algumas... Algumas utilidades! Iam ser melhores! Iam ser... Ok! Tem ali vida! Nice! Ok! Oh! Mais tesouras! Mais papel! Nós podemos fazer mais um kit médico! Não! Falta álcool! Ok! Vamos continuar... Por aqui! Ver se encontramos mais alguém! Eu acho que está tudo morto! Só mesmo para esclarecer novamente! Espero eu! E agora só temos que subir! Voltar a subir! Suponho eu! As escadas! Yep! Ok! Agora deve ter aqui mais inimigos! Ei! Parece que há uma escada dentro deste elevador! Espera! Deixa-me tentar abrir! Deixa só que apanhar estas coisas! Nice! Vamos lá! Força! 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 Pode subir! Sobe ali! Ele não quer subir! Ok! É só para eu saber se tem alguma coisa... Para onde vai! Se tem alguma coisa aqui para eu matar primeiro! Vai ser apertado mas... Ai! Para que venha! Ok! E agora? Vamos para aqui! Yep! Eu acho que sim! Eu suponho que o elevador não funciona! Portanto eu devo conseguir abrir a porta! Ok! Isto não é bom! O que é que eu faço agora? Será que dou pancada? Nope! Ah! Ok! É... Vamos ajudar a subir só! Encontra-me algo para eu subir! Ok! Vamos lá! Soba! E se tiver lá inimigos! E se tiver lá bandidos! Isto vai ser complicado! Oh! Ah! Ah! Ih! Ele ficou sangrado! Ok! Isto não é bom! Ah! 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 Estou bem! Ok! Estás bem? Não! Bregaste-me um susto, caraças! Ah! O que eu faço agora? Não! Fica aí em cima! Ok! Eu vou ter contigo aí em cima! Tem aqui mais ítems! Nice! Vou tentar! Ok! Esperar! E por isso vá! Vamos continuar a subir! Vamos tentar subir novamente! Não é continuar! Nós fomos para baixo! Acho que é! Ah! Fiz! Ok! Vamos vermelhar! E vamos ter que descer as escadas a nadar! Ok! Oh! É para baixo! É para baixo! Eu quero ir para baixo! Ok! Rápido! Vai para baixo! Será que eu tenho que descer ainda mais? Eu não sei! Eu acho que posso ir por esta porta aqui! Ah! Tem aqui um corpo! Tem aqui um corpo! Dois corpos! Ah! Ok! Vamos subir! Ok! Estava ali dois corpos de uma pessoa que morreu de uma forma pouco gentil! Ah! Como é que eu faço isto? Como é que eu passo por este portão? Ele está completamente fechado! Não! Parece que não! Parece que eu tenho que dar a volta! Suponho eu então! Será que tenho que... Está aqui mais uma porta! Vamos por aqui então! Vamos para esta porta! Tentar contornar o portão! Senão as coisas vão... Yep! Por aqui! Porque provavelmente nós não vamos conseguir sair daqui! Vamos ficar aqui presos! Para sempre! Eu acho que... Já posso? Não posso! Não posso abrir a mala agora! Talvez por estar debaixo de água! Eu não sei! Ok! Eu não sei bem para onde ir! Vamos tentar... Por aqui! Onde é que temos? Uma saída! Está aqui! Ok! Vamos por baixo! Vamos pela saída de emergência! Vai nadador! Ele é um nadador exímio! Para isto! Ok! Yep! Agora podemos subir! Parece que contornámos o portão! Nós somos muito contornadores de portões! Se isso faz algum sentido! Isto vai ter aqui... Provavelmente... Clicadores! Eu não gosto de clicadores! Oh! O que é isto? Oh! Merda! Oh! O que é aquilo? O que é aquilo? Parecia um piranha! Vamos correr! Corre! FENAM! O que é aquilo? Cadê-o num corredor? Vamos só ver aqui rápido! Isto parece um filme de terror! É tudo o que eu tenho a dizer! E ainda tem esporos! O que não é bom! Não que é bom! Ah! Está a brincar! Era para ver se vocês assustavam! Ok! É preciso ligar a luz que eu não vejo absolutamente nada! E vocês também provavelmente não! Isto é um filme de terror! Não se preocupem! Eu não vou assustar nem nada assim! Ah! 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 Isto parece um filme de terror! Ele está a correr de um lado para o outro! Ah! Ok! Precisamos de um cartão! Ok! Precisamos de ir atrás daquela pessoa! Quase tenho a certeza que aquela pessoa tem um cartão! Ah! Ah! Como é que ele foi? Eu tenho a certeza que ele está... Ele está aí escondido e vai-me assustar! Eu sei que sim! Oh! Espera! Agora já podemos utilizar isto! Ah! Não! Estou a ser atacado! Ah! Não! Toma! Toma! Não! 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 Ah! Ok! Isto agora é pessoal! Toma! Não! Ok! Agora estou... Agora estou em malvações! Toma! Vai lá que são corredores apenas! Qual é essa deliciosa parede? Ok! Agora preciso curar-me rápido! Ah! Rápido! Nice! Ok! Deve ter aqui mais alguém! Com a certeza deve ter um cartão! Um cartão mágico que abre aquela porta! Ah! Tem aqui uma garrafa! E um tijolo! Mas eu preciso da garrafa! Ok! Temos munição cheia! Temos a vida toda! Isto parece... Irreal! Como é que é possível o Phenom ter a vida cheia? Ok! Isto tem demasiados poros! Tem muitos poros mesmo! Isto está tenso! Eu vou fazer agora um clima tenso! Querem ver? Olha agora! Ah! Não! Estava a brincar! Não vou a nada! Eu não sei fazer isso! Tan tan! Tan 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 tan! Tan 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 tan! Tan 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 tan! Tan 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 tan! Ok! Este som nunca é agradável de se ouvir! Não podemos apanhar! Será que podemos tirar esta porta? Não podemos tirar esta porta! Claro! Esta... A cadeira, digo! Daquela porta! Estava a travá-la! Oh! Já podemos acertar na cabeça de alguém! Oh! Cartão! Contámos o cartão! Cartão da porta do hotel! Já podemos voltar atrás! Eu vou voltar atrás! Rapidamente! Espera! Tem que lembrar por onde é que era! Não! Era por aqui! Ok! Era ali! Corre Venom! Era por este lado! Ok! Agora virámos à esquerda! E cá estamos nós! Merda! Uau! Uau! Não funciona! Que porra! Ah! Ok! Temos que procurar outro cartão! Era de supor que o único cartão que nós encontramos no jogo até agora fosse funcionar! Mas não! Claro que não! Ou então só precisamos ligar o gerador para ter energia! É sempre... É sempre bom! Quando não pensamos nas coisas... Mais óbvias! Estava lá em baixo para falar... Para falar nisso! Para quem não sabe! Para quem quiser saber! Estava onde fui buscar o cartão! Praticamente! Se bem que foi lá em cima! Mas foi perto! Ok! Agora temos de luz! Vamos ser atacados por 20 mil monstros! É! Ok! Ok! Não! Clicadores não! Tendentes clicadores! Eu sei que agora sou forte contra eles mesmo! Ok! Vamos ter calma! Ah! É um asco! É um asco! É um asco! Ah! Não! Não! É um trinche! Eu não gosto de trinchar! Ah! 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 Pancada! Ok! Vem cá! Se quiseres uma... Ah! Ele está a subir! Ele subiu! Não! Eu acho que não consegue entrar na porta! Ele consegue! Não! Não! Ah! Até me doem as sobrancelhas! Ok! Pessoal! Desta vez eu vou ligar o gerador e correr aqui para fora! Rapid! Uh! Uh! Rapid! Corre! Eles não me ouviram! Eles não me ouviram! Eles não me ouviram ainda! Ah! Uh! Ah! Não! Corre! Corre! Não! Abra a porta! Abra a porta! Não! Consegui! Rapid! Consegui! Obrigado, jogo! Ah! 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 Não gostou muito! Não gostou! Não gostou muito! Ah! Mas é isso, pessoal! Nós vamos terminar por aqui! Espero que vocês estejam a gostar! Porque eu estou... Eu estou... Pfff! Está a ser uma alegria imensa! Este... Apocalipse... Infectados! Mas é isso! Muito obrigado pela vossa companhia, pessoal! Eu espero que vocês estejam a gostar! Eu estava a brincar! Na realidade estou a adorar a série! E como é óbvio! Está a ser super divertido! Espero que vocês também estejam! E se gostarem, claro! Cliquem no gostei! E adicionem aos favoritos! Um abraço! E até à próxima!